Olá, galerinha Cefal, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui reunidos virtualmente para que a Tia Babi possa passar as sugestões de atividades da semana. E essa semana a gente tem uma temática diferente, né? Vamos aproveitar o tema Festa Juninas. Então, a gente está trabalhando a semana inteira, né? Com todo o vocabulário, né? Toda a questão da tradição da Festa Junina dentro das atividades do Cefal e com a informática educativa não seria diferente, né? A gente já fazia isso normalmente, então virtualmente a gente também vai dar continuidade a essa questão, tá bom? Então, a Tia Babi, a partir de agora, vai passar para vocês o passo a passo das atividades que serão acessadas pelas turmas do primeiro ao quinto ano, tá? Então, eu separei jogos simples, rápidos, mas com a temática da Festa Junina para que vocês possam exercitar o manuseio do mouse, o vocabulário, né? Relacionado à Festa Junina, não só as comidas típicas, mas também alguns elementos, né? Que são essenciais nessa época, né? Que a gente faz uso, inclusive para enfeitar a nossa escola, a nossa casa, as ruas, enfim. Então, a gente vai ter a noção, né? Através dessas atividades para cada turma e logo depois a Tia Babi sugere para as turmas de primeiro ao quarto ano a realização de uma ilustração utilizando o programinha de pintura e desenho do computador, que é o Paint, né? Então, é um programinha já conhecido de vocês, que a gente já utilizou tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Tem crianças que eu sei que adoram utilizar em casa para poder realizar algumas atividades, né? Então, vocês vão ficar à vontade para fazer essa ilustração usando a criatividade de vocês. Ele bem colorido, bem bacana. Se vocês quiserem somente relacionar elementos da festa junina, tudo bem. Se vocês quiserem fazer um cenário da festa junina, tudo bem. Então, assim, cada turminha, cada aluno dentro da sua capacidade vai desenvolver essa atividade, ok? Para a turma do quinto ano, eu já tenho uma proposta diferente, que é a proposta da atividade digitada. Então, vocês vão utilizar o programa PowerPoint e suas ferramentas para a composição das atividades. Para todas as turminhas, a Tia Babi tem uma sugestão. Se vocês quiserem gravar a atividade e enviar para o e-mail da Tia Babi, estarei recebendo, tá bom? Que só assim eu também posso avaliar como é que vocês estão se desenvolvendo em casa, tá certo? Então, finalizando a atividade, é só nomear o arquivo com o nome da turma, a atividade, que será festa junina e mais o nome do aluno, e encaminhar para o e-mail da Tia Babi, que é cefalprofbabi, arroba gmail.com, cefalprofbabi, arroba gmail.com, ok? Então, vamos lá, criançada, vamos à explicação a partir de agora, tá certo? Vamos lá, pessoal! A festa vai começar! Vai ter fogueira pra esquentar o arraia, lanterna, estrela, bandeirinha e festa até o sol raiar. Vai ter zapumpe, sanfoneiro pra tocar, mandando som a festa inteira e os caipiras vão dançar e pra comer vai ter bocada, milho verde, paçoquinha e também muita pipoca e piscina de balinha. Quem quiser vai ter pamonha e macanjica bem pintinha, vou pôr meu chapéu de palha, bigode de mentirinha, casamento, caipira, pula, pula e pescaria. Começou a quadrilha! Caminho da roça! Olha cobra! É mentira! Vamos lá, pessoal! A festa vai começar! Vai ter fogueira pra esquentar o arraia, lanterna, estrela, bandeirinha e festa até o sol raiar. Vai ter zapumpe, sanfoneiro pra tocar, mandando som a festa inteira e os caipiras vão dançar e pra comer vai ter bocada, milho verde, paçoquinha e também muita pipoca e piscina de balinha. Quem quiser vai ter pamonha e macanjica bem pintinha, vou pôr meu chapéu de palha, bigode de mentirinha, casamento, caipira, pula, pula e pescaria. Começou a quadrilha! Caminho da roça! Olha cobra! É mentira! Bom, turminhas do primeiro ano, a Tia Babi vai dar uma sugestão de atividade pra vocês realizarem sobre o tema Festa Junina, tá? Vai ser uma pintura online. Então, como é que vocês vão acessar isso? No programa de busca da internet, no Google, vocês vão digitar a palavrinha Atividades Educativas. Vai surgir, né, aqui as opções de acesso pra gente. Então, a gente vai clicar em Atividades Educativas e vai abrir essa página aqui, que é a página do site que nós iremos utilizar, tá bom? Então, ele tem vários jogos educativos aqui. Aqui eu tenho um pedacinho Pesquisar no site. Então, vocês vão clicar aqui e vão colocar Festa Junina, porque ele vai me dar todas as opções de atividades ligadas ao tema Festa Junina, tá bom? E para a turma do primeiro ano, eu tenho essa aqui, Ateliê Caipira da Tina, tá bom? Então, vocês vão clicar e vão abrir, tá bom? Então, tem aqui, ó, Ateliê Caipira da Tina. Aqui você é o artista. Super desenhos da turma Koch para você colorir e imprimir na sua casa. Para começar, clique no botão Vamos Pintar e depois escolha as cores na paleta do lado esquerdo e inicie sua obra de arte. Para mudar de desenho, clique nas flechinhas acima do desenho. Então, vocês vão clicar aqui, vamos pintar e podem escolher o personagem que vocês querem fazer a pintura sobre o tema, ok? Então, escolhendo, vocês vêm aqui, selecionem a cor e podem iniciar a pintura de vocês, tá bom? Finalizando a atividade, vocês podem imprimir, tá bom? Se não quiserem imprimir, podem estar escolhendo um outro personagem e realizando a pintura, tá bom, criançada? Então, essa é uma atividade básica para a gente dar início às atividades relativas ao tema Festa Junina, tá bom? A segunda opção, a tia Babi vai falar a partir do próximo vídeo. Bom, criançada, vamos relembrar os conceitos básicos do uso Paint, né? Que é o nosso programinha de pintura e desenho, para que vocês possam realizar a atividade sobre o tema Festa Junina, a ilustração sobre o tema Festa Junina, tá bom? Que fica como uma sugestão de atividade para vocês essa semana. Então, vocês podem estar escolhendo a ferramenta que vocês vão utilizar, no caso, vocês podem estar usando o lápis para poder desenhar e escolher o formato dele, tá? O que vocês querem usar. Então, vocês podem estar escolhendo o tipo de lápis ou o tipo de pincel, a grossura aqui, do ponto que vocês vão trabalhar, do traço que vocês vão trabalhar, tá bom? A tia Babi aqui colocou no mais grossinho, para que vocês possam visualizar ele na telinha, tá bom? E vocês também podem estar escolhendo a cor, né? Que vocês irão utilizar. Então, aqui, né? Eu tenho, já escolhi minha cor azul. Então, eu venho aqui e eu posso estar traçando a minha atividade, né? Fazendo os meus desenhos a partir dessas escolhas, tá bom? Outra questão que vocês podem estar utilizando para realizar os desenhos sobre o tema Festa Junina, são as formas. Então, vocês podem estar escolhendo essas forminhas, podem estar vindo aqui e montando a atividade de vocês, tá? Podem usar as outras ferramentas, que é a lata de tinta. Vocês sabem que a lata de tinta, ela pinta todo o cenário, né? Vocês podem estar escolhendo também. Se vocês não gostarem, né? Do que vocês traçaram, realizaram a borrachinha para estar apagando o desenho que vocês fizeram, tá bom? Então, vocês podem, no caso, é... Ah, Tia Babi, eu não gostei do desenho. Solicita uma nova página, tá? Não salva e realiza novamente, tá bom? Então, fica como sugestão de finalização de atividade para vocês, a ilustração do programinha Paint sobre o tema Festa Junina. Quando vocês terminarem, vocês vão salvar esse desenho e vão enviar para o e-mail da Tia Babi, tá? Aqui é cefalprofibabi.com, tá bom? Então, vocês vão salvar o trabalhinho de vocês da seguinte forma. Vocês vão colocar a turminha de vocês, tipo primeiro ano, um exemplo, tá bom? Festa Junina e o nomezinho de vocês, tá bom? Então, vocês vão salvar e esse arquivo salvo vocês vão enviar para o e-mail da Tia Babi para que a Tia Babi possa estar acompanhando o desenvolvimento da atividade de vocês, ok? Criançada, espero que vocês tenham aproveitado bastante essas dicas da Tia Babi de hoje, ok? Um grande beijo, até a próxima semana e aproveitem a festa virtual da Festa Junina, você fala, ok? Beijo e até a próxima!